E para encerrar essa edição, a gente mostra a festa dos alunos de psicologia na colação de grau da noite de quinta-feira. O sentimento em ver um sonho se realizando estava estampado no rosto dos formandos do curso de psicologia da PUC Goiás na noite de ontem. Depois de cinco anos na universidade, os alunos foram promovidos a psicólogos. Para o Duane, que também foi orador da turma, o momento foi de muita alegria e gratidão pela aprendizagem ao longo do curso. Eu estou saindo muito bem preparado da universidade, onde eu tive contato com várias abordagens, com vários campos de atuação. Então eu estou me sentindo bastante pronto de sair da PUC Goiás para o mercado de trabalho. Isso ela proporciona bastante legal para todos os alunos. Não foi diferente para a Laís. Ela acabou de pegar o diploma e já sabe que nunca vai deixar ele de lado. Eu não me vejo fazendo outra coisa e tendo a oportunidade de melhorar a sociedade, de ajudar e contribuir com o meu serviço. Então acho que isso é a parte mais gratificante de tudo. O tradicional curso de psicologia da PUC Goiás busca formar profissionais capacitados e envolvidos com as questões sociais, os direitos humanos e a cidadania. O diferencial é que eles vão sair com muito conhecimento, com muita bagagem teórica e prática. Então isso vai fazer com que eles tenham toda a oportunidade no mercado de trabalho. Para a universidade, este é o momento de se orgulhar de mais uma turma formada com excelência e preparada não só para o mercado de trabalho, mas para a vida. É uma alegria imensa. Minha, da universidade, dos formandos, dos familiares. Porque aí vai anos de trabalho, de estudo, de empenho familiar e pessoal, de investimento, de dedicação, de generosidade e também, claro, a conclusão de uma fase importante da vida onde abre horizontes novos. Minha, da universidade, dos familiares.